Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Guzú E no vídeo de hoje vamos falar sobre as evoluções do Eevee, galera Infelizmente, por eu ter perdido aquela minha continha, que tinha vários Eevees lá Eu não vou conseguir trazer aqui localizações e evoluções de vários Eevees, né Em Jotun, em Flareon ou no Vaporeon, galera Mas, tem muita gente ainda que tem dúvidas sobre como evoluir o Eevee, sobre os easter eggs do jogo, etc Então eu resolvi criar esse vídeo aqui, pra usar ele, pro pessoal ter uma ideia aí Bom galera, o que que acontece? Quando você tem um Eevee, você consegue escolher a evolução dele apenas na primeira vez, tá Que são por esses nomes que vocês estão vendo aí na tela Se você renomear pra Spark, pra Pyro e pra Reiner, né Eu já vou explicar de onde que veio esses nomes O que que acontece? Você vai ter a... Ah, mas eu, Guzú, usei o nome Pyro três vezes e veio três Flareon Cara, é cagada, é sorte Tá Eu já vou falar disso mais pra frente Mas antes de continuar o vídeo E aí o que que acontece? Peço pra que você vá lá no youtube.com barra Guzú Oficial e se inscreva no meu canal Pra que o pessoal pegue meus vídeos e comece a compartilhar ou a postar em outros canais, galera Então eu tenho um canal próprio Pra você se inscrever, vocês podem clicar aí em cima desse retângulo vermelho E você já vai se inscrever, certo E também vá lá no meu facebook.com barra Guzú Oficial, galera Que eu sempre tô postando meus vídeos por lá, ok Então é bem tranquilo, certo Assim vocês acompanham meus vídeos aí diariamente, beleza? Ou semanalmente, tá? Bom, com relação à venda de camisetas, galera Também estão aí em parceria com o canal Arena Nerd E nós estamos vendendo as camisetas dos times de Pokémon GO Isso mesmo, galera No azul, vermelho e amarelo E como é que isso faz pra encomendar? Também temos preta e branca Mas às vezes o pessoal quer encomendar a camiseta O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no facebook.com Ou clicar no link aí que tá na descrição desse vídeo E vai lá direto pro facebook.com barra canal Arena Nerd E vocês vão mandar mensagem pra eles Encomendando a sua camiseta aí pra entregar Nos estados do Brasil aí com endereço E fazer o pagamento ali certinho Alinhar tudo com eles É bem tranquilo Se você não pode esquecer assim Cara, manda mensagem lá e fala Ó, eu vi no canal do Gudu Oficial Que vocês estão vendendo camisetas E eu queria fazer a minha encomenda aqui Sei lá, pra São Paulo Ou pra Curitiba Lembrando que pra Curitiba A entrega é mais rápida E o frete é de graça, cara Então é bem tranquilo aí pro pessoal que mora em Curitiba Já se você mora lá em Recife O frete vai ter um determinado valor Que vai ser acrescido no valor da soma com a camiseta Ok Meios de pagamento Desde crédito, débito Transferência bancária Via Paypal Mas daí o pessoal alinha com vocês Por mensagem como vocês vão fazer o pagamento Tá bom? Bom, voltando aqui ao vídeo Referente ao IV, galera O pessoal fica com dúvida aí, etc, etc Existem alguns locais Que é possível de você encontrar Pokémon do tipo água Elétrico E tipo fogo E o que isso tem a ver com o IV? É que se você for em algum desses locais Se você não quiser usar aqueles nomes Que eu mostrei no começo do vídeo Por quê? Porque aquele nome Só vai ser a primeira vez Ou seja, as outras é sorte mesmo De ter vindo dois Flareon Que você colocou o nome lá Ou dois Jouton, né? Se você alterou o nome do Pokémon Ah, mas Gudu Eu vi um vídeo Que o pessoal não colocou o nome Spark Não colocou o nome Pyro Não colocou o nome Reiner E simplesmente Tavam três amigos E eles evoluíram o IV Ao mesmo tempo No mesmo local Bom, galera É por isso que o nome do vídeo aqui É uma teoria E boatos E fatos Sobre como evoluir o IV, tá? Porque o que acontece? Existe uma teoria de que Se o IV tiver em um determinado local O IV está ali perto de um lugar Que tem um parque Que tem água Que tem uma fonte Perto de um rio De uma doca Ele vai virar um Pokémon de água Vai virar o Vaporium, certo? Se ele estiver ali perto de um rio Tá? Então estava tendo essa teoria Pokémons de fogo, galera Geralmente são em casas e residências Também em praias Que é um lugar quente Lugar que tem muito calor Geralmente vem Pokémon de fogo, tá? Também é possível encontrar em parques Onde tem um canto aberto Vem aí o Pokémon de fogo As pessoas ficam Ah, onde é que eu acho Pokémon de fogo? E tudo mais Eu vou deixar o link Desse vídeo aqui Na descrição Tá? Então vocês vejam lá Aí A gente quer falar do Jotun, né? Onde que eu encontraria Como transformar ele em um IV? Porque às vezes, cara Você tem os IV com o IV, né? Com IV completo Ou seja, não confundam IV, né? IV com IV, tá? É uma pronúncia diferente Ou seja, o IV é Individual Values Às vezes você tem lá Seis IVs Só que você conseguiu evoluir um de cada E tem outro problema Que seria as skills Que esses IVs vão vir Às vezes vem com a skill meio torta E etc E você não gostou Bom, as skills são random Você não tem como Escolher, galera Certo? Infelizmente Não dá pra você escolher Tá bom? Aí como é que você faz pra saber? Bom, geralmente O Vaporum O First Move dele Principal Ou também do Flare É sempre o mesmo Tá? Sempre Ember E tudo mais Tá? Então você não escolhe a primeira Mas já o especial Aí o especial é diferente Aí as pessoas ficam Ah, mas eu queria que o meu Moves Do meu Jotan fosse Discharge Então, infelizmente Você vai ter que ter muita sorte De ir pra um local E evoluir aí O teu IV em Jotan Que tenha essas habilidades Porque daí ele vai ser Entre essas Perfection 98 Perfeito É muito difícil você achar um IV aí 98 Perfeito 6 vezes 6 IVs Né? Mas, enfim Tá? Então, onde é que você acha Pokémon do tipo elétrico? Geralmente perto de universidades Colégios Campos Né? Bibliotecas Indústrias Tá? E também aí Em shoppings Ou locais comerciais Você consegue encontrar Pokémons do tipo elétrico Às vezes você pode falar Ah, cara Na minha faculdade aqui E na minha universidade Né? Porra, tem muito Pokémon Tem muito Pikachu Então leva teu IV pra lá E tem que evoluir Dois IV lá Ou três IV Aí você vê se vira Jotan Certo? Então essa seria uma da Né? Uma das teorias aí Que o IV evolui De acordo com o local Tá? Então assim Eu tava uma vez No No GPS fake Só que eu tava numa praia Depois eu fui descobrir Que aquele lugar era uma praia E eu fiz dois IVs E os dois viraram Flareon Eu falei Caramba, os dois viraram Flareon Né? Porra, que legal Mas isso não impede também Né? Como Clima árido e tal Como residências Cidades Ou como até parques Né? De ter Pokémon de fogo De virar um Flareon Porque também Dentro do parque Também tem água Né? Então o que que fala aqui Que Pokémon aquático Ou o Vaporeon Pode sim Tá ali no parque Perto de um rio Perto de um riacho Sei lá Aqui em Curitiba Temos o parque Temos o parque Temos o parque Temos o passeio público Que eles podem encontrar IVs ali E o IVs É você Simplesmente se transformar Em um Vaporeon Tá? O que que eu recomendo? Que você tente evoluir Seu IV Ou vários IVs Com o IV O IV é o ataque em 14 E a defesa em 13 Sabe? Tipo 14, 13 A estamina Que nem eu falei lá No outro vídeo meu É bom sempre Tá em 5 Ou mais de 5 Então seria bacana Aí vocês investirem Nesse tipo de Pokémon Porque eles vêm Com a habilidade aqui Que você não consegue Escolher o Charge Moves Mas o Fast Move É sempre o mesmo E só tem um Então é bem tranquilo Pra vocês terem Todos os IVs Por que? Porque o IV Ele teve esse easter egg Por causa desses treinadores aqui Com base no desenho Certo? Lembrando que o IV Ele tem mais de 8 evoluções Tá? Então além Do Jolten E do Flareon Tá? Ele tem aqui Todas essas evoluções aqui É uma loucura Cara Sabe? Tipo Você vê aqui O tanto que tem Tem o Umbreon Glaceon Lifleon Espeon Que pode vir aí O Umbreon e o Espeon Pra próxima Geração aí De Pokémon GO Certo? A princípio Esses daqui são de 2ª geração E se eu não me engano Esses dois daqui são De 3ª geração Ah, mas por que o IV É assim? Cara Tem essas daqui E infelizmente Acredito que tenha mais evoluções aí É sobre Uma questão aqui Sobre mais easter eggs Tá? O que que acontece? Dá pra perceber Que além do IV Tem outro Pokémon aí Que é o Dito Mas eu não vou falar muito nesse vídeo Só nesse finalzinho aqui Que o Dito Possivelmente Também vai estar vindo Com um easter egg aí Porque Se a gente pegar a base Do IV Que é a base do desenho Que é o nome dos treinadores Pra você escolher Qual que vai ser Provavelmente o Dito Você tenha Que ver que O Dito Quando apareceu no desenho Ele veio com um Pikachu Com uma cara estranha Então provavelmente O Dito vai estar disfarçado Assim que ele estiver Na base de dados Vai estar disfarçado de Pikachu Ou não Ou vai ser o Dito Enfim Mas eles ainda não colocaram Dentro do jogo Teve um amigo meu Que viu na base E disse que Cara o Dito Não está nem disponível Na base A Master Ball já está Mas o Dito Não está disponível Na base de dados Eu já não sei Isso é só uma teoria Sobre o Dito Eu ia fazer um vídeo Só pra questão do Dito Mas infelizmente Acho que eu não vou fazer Porque O que que acontece? Eu não sei se o Dito Está disponível Mas provavelmente Se continuar com esses estereis Com base no desenho Provavelmente você tenha Que renomear o Pikachu Pra Duplica Que é o nome da treinadora Do Dito No desenho Do mesmo jeito Que você renomeou o Eve Pra Rainer, Piro e Spark Ou até Renomear um Eve Pra Dito Ou pra Duplica Tentem fazer isso aí Futuramente E vejam se vai se transformar Num Dito O seu Eve Certo? Mas É só uma pequena teoria Sobre o Dito Então vou deixar um outro vídeo Ou alguém aí Futuramente vai descobrir Porque a gente já disse Que tem easter egg Sobre o Dito Dentro do jogo De como você capturar E tudo mais Beleza? Também tem um boato Que vai ser um Pokémon Da América do Sul Mas a gente já sabe Que o Taurus É um Pokémon Das Américas Do mesmo jeito Que o Farfetch Só tem na Ásia Ou na Europa Se eu não me engano Acho que o Farfetch É da Europa e da Ásia Não O Mr. Mime É da Europa O Farfetch É da Ásia E o Kangaskhan É da Austrália Ou seja Temos aí os cinco continentes As Américas Com o Taurus A Europa Com o Mr. Mime O Farfetch Com a Ásia E o continente Oceania Ali Com O Kangaskhan Porém ainda vai faltar um Que é o continente Africano Que vai faltar um Pokémon Que não foi divulgado Qual seria O único e específico Naquela região Também Os Pokémon Eles estão em falta Em alguns lugares Do mundo inteiro Sério Estão em falta Então eu não sei Como é que a Niante Que está fazendo Quanto a isso Com relação a reclamações E etc Porque aqui onde eu moro No meu bairro Não tem Eu tenho que ficar indo Para o centro da cidade Jogando Porque Está complicado De Achar Pokémon Onde eu moro Certo? Não tem É bem difícil De aparecer do mesmo jeito Até Pokéstop E ginásio Então eu espero Que a Niante Que aí libere logo Alguma maneira De você solicitar Pokéstop E ginásio Daqui um ano Mais ou menos Eu espero que eles Invissem isso Eu também estou jogando Novamente Pelo celular Beleza? Então esse era O vídeo Estou aí Sem cheaters Sem nada E outras duas Contas fake Lá no meu boot Mas enfim Isso é assunto Para outro vídeo Se você gostou do vídeo Curta e compartilhe Acho que essa informação Sobre os Eevees É muito interessante Além também De que eu vou deixar O link aí Para a localização Para onde você encontrar Para onde você encontrar Esse tipo de Pokémon Que também tem Pokémon De grama Tem Pokémon Do tipo psíquico Pokémon do tipo pedra Onde que você pode Encontrar o spawn Mais próprio Porque as pessoas Ficam Onde é que eu vou achar Tal Pokémon Se não tem nenhum mapa Nem nada E etc E etc Beleza? Então era isso Galera Até o próximo vídeo E falou Engraçado Que eles colocaram Pokémon de ground E Pokémon de pedra Tipo Eles são meio que Os mesmos Pokémons É os mesmos Pokémon do tipo pedra Aí você vai colocar aqui Todo Pokémon do tipo pedra É um Pokémon do tipo solo Pokémon do tipo solo Só o Sandrash Sandril Que não tem É Aqui é porque o resto É os mesmos Ah e o Dudu Dugitril Kubone Daí tem os Pokémon Do tipo tóxico Mas é o mesmo Do Pokémon do tipo grama Pokémon do tipo normal E Pokémon do tipo dragão Que eles veem aqui Golf Pais menos Blá 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 Logares Que tenha Ponto turístico Da cidade Tem aí Pokémon do tipo dragão Pokémon do tipo fada Que também é encontrado Em locais Aí Locais famosos Pokémon do tipo lutador Centros de estádios Interessante Pokémon do tipo fantasma Pokémon do tipo gelo Cara Muito legal mesmo Pokémon go level Gaming Do 1 ao 40 É uma revistinha Que o pessoal Tá vendendo Bom É isso E agora Foi Tchau Tchau